Os nachos com sorvete são muito deliciosos, e doces, seja para satisfazer um desejo, de comer um doce, ou para fazer uma simples sobremesa. Os chips de nachos são feitos com tortilha, e revestidos com açúcar, e canela. Uma vez assado no forno, é coberto com sorvete, e chocolate quente. Ingredientes 2 colheres de sopa, de açúcar granulado 2 colheres de chá, de canela moída 4 tortilhas de farinha, com 6 milímetros de espessura 2 colheres de sopa, de manteiga derretida 1 copo de sorvete, de baunilha 1 quarto de copo de xarope, de chocolate aquecido 1º passo, pré-aqueça o forno a 215 graus Celsius 2º passo, coloque papel manteiga sobre uma assadeira 3º passo, misture o açúcar, e a canela juntos até combinar bem 4º passo, corte cada tortilha, em 8 fatias 5º passo, espalhe a manteiga derretida, sobre cada fatia das tortilhas 6º passo, espalhe a mistura de canela, e açúcar, sobre as tortilhas 7º passo, asse os nachos por 5 minutos, em ambos os lados 8º passo, separe os nachos e tigelas de servir 8º passo, adicione uma bola de sorvete, em cima dos nachos, e coloque o chocolate quente em cima do sorvete, e dos nachos 10º passo, tenha um bom apetite 9º passo, dicas 10º passo, pode usar um tipo diferente de sorvete, como sorvete de biscoito, ou de chocolate, para uma boa combinação com os nachos 11º passo, considere também usar outros tipos de xaropes, sobre os nachos, como o de baunilha ou morango 11º passo, cuidados a ter 11º passo, evite assar os nachos por muito tempo, ou eles vão queimar, ou enrugar 12º passo, obrigado, por assistir